Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Tudo fica melhor quando nós estamos juntos aqui, né? Hoje eu vim aqui pra nós testar duas coisas da Wish, Fubá. É uma dentadura de silicone que ela se ajusta no dedo e que é assim pra você. Se tiver alguma data vaga aqui no meio do loteamento, então já ajuda a esconder, Fubá. Você já vai ficar com o sorriso do Silvio Santos, querida. Vamos testar também, Fubá, o couro. Quem não viu o vídeo de eu reagir na chinesa, você pode dar uma olhada aqui depois. E, ó, é reagir num monte de vídeo, Fubá. E elas usam um tipo de um couro na cara que vai puxando tudo. Naquele momento que você tá com a pestana na bochecha, a bochecha no queixo, o queixo do peito e o peito no chão. Esse couro vai levantando tudo, quer dizer, vai levantando o que tem na cara, né? Que os peitos você pega e joga os dois pra trás, assim. E seja o que Deus quiser, querida. Que aqui é canal do Fubá, não é Ivo Pitangui, não tem o que fazer. Então vamos testar esses dois produtos pra ver se eu saio daqui mais bonito do que eu comecei o vídeo. Eu tô bonito, não tô? Tô sim. Como que não tô bonito, Jesus do céu? Até tomei banho pra vir fazer vídeo aqui pra vocês, tô cheirosinho. Gente, antes de começar o vídeo, então se inscreva nesse canal, não seja clandestino. Regularize sua situação. Tem muita gente, coração peludo, que tá assistindo aqui, tá dando risada e não quer se inscrever. Se inscreva, Fubá do céu, é muito importante que você se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube enviar esse vídeo pra mais gente. Quanto mais joinha você aperta, mais o YouTube vai achar que outras pessoas podem assistir. Daí ele recomenda. Aperta meu sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Vamos renovar nosso aspecto agora, querida. Bom, primeiro de tudo, Fubá, vamos abrir aqui a chapa. Tá as duas aqui. Eu não sei qual que é a parte de cima ou qual que é a parte de baixo, Fubá. Ah não, eu acho que dá pra ver aqui pelos dentinhos, ó. Ou não? Ah, não sei. Qual que eu vou saber? Devia ter vindo escrito esse lado pra cima, igual as caixas, né? Primeiro é pra nós pegar um copo d'água. Então eu já peguei aqui. E tem que levar lá no micro-onda. Na verdade, não tem que levar no micro-onda. Tem que ferver a água. Cada um ferve o que quiser. Mas eu vou levar no micro-onda que é mais fácil. Eu vou deixar lá, Fubá, um minuto e meio porque a água tem que ficar fervendo. Espera aí que eu já volto. Pronto, Fubá, ó. Já esquentou aqui, ó. Tá mais quente que a piscina do satanás. Então vamos pegar os dentes e vamos colocar aqui, ó. Ah, não cabe a chapa aqui, Jesus? Não, tá cabendo. Tá afundando lá. Sei que já é acostumado a pôr a chapa no copo. É a mesma coisa, só que vai pôr a chapa no copo quente. E eu sei que é dentista, que nesse momento você tá com medo de dar certo e você perdeu o seu emprego, pare de jogar catiça de mim que eu tô sentindo aqui um repil do meu lado esquerdo do peito. Eu acho que foi vocês. Então deixar aqui, Fubá. Tem que deixar um minuto. Enquanto isso, contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Eu tenho um amigo que sempre usou chapa. Eu não sei porquê que o que aconteceu é que ele não tinha os dentes à frente. Então ele foi lá no dentista e mandou fazer uma chapa pra ele que só tinha os quatro dentro da frente, assim, uma perereca mesmo. E eu lembro que uma vez nós fomos num jogo de vôlei torcer, não sei, em outra cidade, uma excursão que tinha e nós torcendo, torcendo, torcendo. E ooo, e ooo, nós ficávamos lá torcendo, né? Nós estávamos lá em cima, no último banco da arquibancada, lá em cima. Daí teve uma hora que o meu amigo se exaltou e foi xingar a torcida do outro lado. A hora que ele falou, fiá da p***. No fiá, o vento do F empurrou a chapa, Fubá do céu. Mas aquela perereca desceu na escadaria abaixo, Fubá. E o meu amigo, na escadaria abaixo, correndo atrás da perereca. E os lotes, tudo amostra, senhor do céu. Todo mundo olhando. A perereca foi caindo degrau, degrau, quando caiu no último degrau, caiu em cima da cinza do cigarro. Daí meu amigo, eu acho que na hora ele ficou assim, pego, não pego, pego, não pego. Porque se demora mais gente vê, se pega logo, vai enfiar na boca com cinza. Ah, Fubá, a hora que eu vi, ele só deu uma passada de mão assim, com cinza e tudo, enfiou na boca. Chegou a sair lágrima dos olhos dele, daquele gosto amargo da cinza do cigarro, Fubá. Ele deu uma disfarçada assim, ó, deu uma cuspida, ele chamou ele pra ir no banheiro pra acompanhar ele, aí lá ele lavou a boca. Mas que judiação, Fubá. Porque a pessoa que usa chapa, tem que usar um coreca. Tem que colocar no mínimo um pingo de super bonde na gengiva, que é pra não passar por isso. Olha, Fubá, um minuto não foi suficiente. Eu deixei aqui uns cinco minutos na água fervendo. Vamos pegar agora um par de dentes, pra ver? Peraí, deixa eu pegar aqui, tá quente, quente, quente. Vou pegar esse daqui primeiro, esse aqui eu acho que é da parte de baixo. No anúncio tá dizendo que ia ficar mole, mas não tá mole, tá mais o menino. Deixa eu colocar, ó, nem queimar a boca, não queima. Vou colocar aqui, ó, deixa eu segurar no formato do dente da gente, ó. Deixa eu segurar aí aqui. Olha, irmão. Agora, pra lá pegar o outro e ajustar na parte de cima. Peraí. Enfurrar aí em cima. Peraí. Ai, Fubá do Céu. Diga pra mim, tão bonito? Eu tô parecendo com esse cachorro de beira de portão. Gente, que os dentes brancos iam ficar lindos, ó. Hum, tá com a sua guspo. Agora tava falando que é pra colocar na água gelada, Fubá. Mas nem mudou. Nossa, machuca toda a gengiva. Será que não tem que trocar? Será que isso aqui não é pra baixo? É. Tchê? Não deu certo não, Fubá. Ai, que dor na boca, que arranha tudo a gengiva. Imagina se conhecer alguém, de repente, a pessoa tchã. Gente, eu tô com o sorriso da... Patrícia Bravanel. Não tô? Ai, não gostei, não. Não deu certo, Fubá do Céu. A China mentiu falar de novo. Mentiu, mentiu bem mentido, Fubá. Não compre. Se tiver faltando alguma casa no seu loteamento, não é isso aqui que vai ajudar. Vamos pro próximo produto. Nossa, um quilo de guspo. Agora, vamos testar esse escoro que diz que arriba tudo a pele da gente. Primeiro, deixa eu colocar aqui meu negócio de moia desacorçada, pra puxar meu cabelo pra trás. Aqui tá falando que é pra limpar, cara. Primeiro, então eu vou pegar um pouquinho de algodão. Nossa, algodão que eu comprei tão vagabundo, gente do céu, que eu tenho certeza que não é algodão. Deve ser paina. Aquela paina de fazer almofada. Deve pegar um álcool, desses álcool de... De limpeza. Não sei. Vou limpar, cara. Se limpa o chão, né, a cara da gente faz um espetáculo. Faz um milagre. Vai ficar... Nossa, tá limpando mesmo, gente do céu. Você vai pensar que eu passei no vão do dedo do pé. Vão do dedo do pé de mendigo ainda. Tomara que funcione esse produto. Meu Deus do céu, tá ardendo. Imagina se pega fogo na minha casa agora. A primeira coisa a estourar vai ser a minha cara, né? Eu tô usando aqui álcool 70. É uma limpeza eficaz, né, querida? Pronto, minha cara tá mais limpa que carteira de pobre no dia 28 do mês. Agora, fubá, ó, veio vários. Pra puxar a cara mesmo. Então eu vou pegar um aqui. Ó, ele vem desse jeito, tá vendo, ó? Destacar aqui. Ele parece band-aid, fubá. Deve ser o mesmo procedimento. Como que eu faço aqui? E tá falando na embalagem? Tá falando ou não? Tá desenhado. Na verdade, tá escrito tudo em outra língua aqui, ó. Que é só Jesus pra entender. Ó, vamos tirar aqui então o negocinho. Puxar um. Ah, acho que eu quero ficar meio japonesa. Então vamos puxar os olhos. Tirar a pelinha. Colocar aqui bem nos olhos. Olha lá, tá vendo? Ó. Olha lá, fubá do céu. Vem junto mesmo os olhos da gente. Deixa eu grudar o outro aqui do outro lado. Apesar que o couro da chinesada que nós vimos no vídeo era maior, né? Mandaram os pititico pra mim. Quero ficar com a cara mais puxada que é com a correndo no vejo. Pegar o outro aqui, ó. Colocar nesse zóio. Apertar bem aqui pra grudar. Olha lá, fubá do céu. Ai, vou ficar saindo aqui linda loira japonesa, querido. E agora puxar. Vamos ver. Ah, desgrudou. Ai. Pera aí. Tá mais ou menos puxado? Deixa eu puxar aqui também. Será que tá desgrudando porque a minha pele é oleosa? Tá puxado, fubá? Todo japonês? Mas o negócio diz que é transparente e eu tô vendo o desenho aqui. Ah, não. Tem mais uma pelinha aqui pra puxar. Olha lá, ó. Vocês muito faladeiros. Nem leu o manual. Já sai falando. Pera aí. Nossa, gente do céu. Acho que se bater um pauzinho aqui, ninguém vê que tá puxado, né? Ó, só tirar as pelinhas. Gente, eu já tô craque em puxar a cara. Mas ficou bem japonês. Eu queria que puxasse mais. Ai. Ah, já perdi o negócio lá. Engrovinhou tudo. Vamos pegar o outro aqui. Pior que eu cortei minha unha. A unha tava uma foice. Parecia unha de tatu. Mas agora eu não consigo tirar aqui porque a unha tá curta. Deixa eu puxar bem aqui. Eu quero que a turma me confunda com a japonesa pura hoje. Nossa, fubá do céu. Olha lá, puxadinho. Vamos dar uma puxada aqui também pra aí ver? Pior que eu limpei a cara, mas essa luseira aqui em volta de mim tá fazendo eu suar tudo. O rego já tá pingando. A vem bate o correio lá fora, né? Pra eu pegar a minha correspondência. Ele zoia na minha cara e falou assim, nossa, fubá, como você rejuvenesceu. Falei, não tô rejuvenescido, eu tô puxada, querida. Ai, aqui, né? Ó. E vamos puxar. Ah lá. Gente. Deixa eu tirar a parte azul pra ninguém perceber que tá puxado. Ah, viciei agora, querida. Quero ficar que nem a Angela Bismarck. 37 cirurgias só no olho esquerdo. Colocar aqui também, puxar minha bochecha pra trás. Porque minha bochecha tá praticamente aqueles cachorros bordog, caindo tudo aqui. Quer ver? Bochecha dá susta. Ó lá. Ai, só que eu acho que é pequeno, fubá. Ai, desgrudou aqui o zói. Ah lá, ficou um zói brasileiro, um zói oriental. Ai, mas desgruda. Tenta pôr aqui na papada pra nós ver. Ah, pergunte se gruda essa peleira, minha. Ai, gente do céu, quem tem barba não tem o direito. Colocar o nariz pra nós ver? Fica com o nariz do Michael Jackson. Quer ver, fubá? Puxar lá na nuca. Ah, agora sim, ó lá. Mas dá pra perceber. Ah, não, eu não ranquei pra ciquinha ainda, né? Olha lá, parece que eu fiz cirurgia prática, fubá do céu. Será que eu penso dar uma puxada na minha sobrancelha também? Gente, vai ficar caro no nariz do Jackson. Ai, mas eu queria desmaior, fubá. Mas vender no pequeno pra fazer igual da chinesa. Tinha que ser um couro grande. Olha lá, gente do céu. Sobrancelha da Beyoncé, querida. Perdi até a expressão, né? Tem que pôr do outro lado pra ficar igual. Olha lá. Gente, ninguém diz. Vai puxar aqui também? Meu Deus do céu, foi até meus olhos juntos. Ai, já tô viciado em cirurgia plástica, querida. Apesar que fala que some, fubá, mas de perto, ó. Dá pra ver mais ou menos. Olha o tamanho da dobra aqui, fubá do céu. A gente chega com a idade que o que tem na cara da gente é pele pra fazer dobra. A hora que eu sortar isso aqui, eu vou ficar que nem aqueles cachorros charpei. Tudo dobrado. Ai, eu queria um maiorzão, fubá, pra dar uma puxada aqui assim, ó. Nossa, se eu colocar a dentadura, como será que eu vou ficar agora? Querida, olha o história da beleza, fubá do céu. Meu Deus do céu, tá desgrudando já. Ai, meu nariz caiu. Paguei caríssimo na minha cirurgia. Tá segurando ainda, o médico diz que ele dura seis meses. Nossa, fubá do céu. Ah, não, caiu. Agora caiu, desgrudou de vez. Olha lá, tá vendo o cor? Deixa eu puxar pra vocês. Ai, que... Gente, dói. Ai, parece ranho. Olha lá, ó. Perdurado. Não é ranho não, fubá. Se fosse ranho, eu já... Padeu, mentira. Ai, gente, eu acho que não funciona também. Não é que não funciona. É muito pequeno, eles têm que mandar um rolo daquele de durex, daquele de fechar a caixa pra mandar pros outros no correio. Pra não poder puxar tudo. Mas a chapa, querida do céu, não prestou pra nada. Só pra juntar a guspa mesmo. Deixa eu tirar agora aqui, enquanto eu vou despedir os seis. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês saem que eu não deixo a turma enganar os seis. Ai, meus olhos. Quase veio a bola junto. Mas, olha, esse coro não funciona. Eu acho que esse não é o coro da chinesa, fubá do céu. Eu fui enganado. Ai, ai. Gente, ai, meu Deus, veio apestando. Eu acho que o coro da chinesa é outro, fubá. Vou procurar de novo. Nossa, eu tô tão acostumado com a minha cirurgia estética. Que eu tô até esquecendo os lugares que tá o negócio. Nossa senhora, deixa eu ver com o cabelo. Tem até um pio aí assim, ó, estampado aí aqui junto. Cadê um de mais tem procedimento estético na minha cara? Ai, gente, eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. Ai, meus olhos. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba, que você vai de gostar. Nossa, gente, tem procedimento estético aqui ainda. Olha aqui, a gente que é rica faz procedimento estético que nem vê. Assista os dois vídeos que tá aqui do lado, fubá, que você vai de gostar. E sorria sempre, fubá. Nem que a sua cara esteja derrubada, que nem a minha. Vai fazer o quê? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.